Jesus, duas, quatro, cinco lendas. Malta, desculpem, agora aqui é o meu sellout time. Temos aqui a parceria com o X-Bet. Manos, vocês basta clicarem no link e já estão a ajudar. Se forem menores de 18 anos, não apostem. Basta só clicarem no link, cliquem e fechem que já estão a ajudar. As pessoas que quiserem apostar, vocês não é um X-Bet, vocês podem apostar em tudo. Esportes, futebol, handebol, bilhar, handebol, voleibol, basquetebol, naquilo que vocês quiserem. Têm diferentes métodos de pagamento, têm diferentes métodos de depósito e de levantamento. Vocês podem apostar, também têm casino online. Manos, têm tudo e mais alguma coisa. E a Bet, a 1X-Bet, é uma das mais rápidas a fazer a transferência para vocês. Faz favor, quem quiser ajudar, cliquem em força aí no link em baixo. Basta só clicar, isto vai estar em alguns vídeos, porque foi o contrato que eu fiz com eles. E cliquem só no link aí em baixo que já vão estar a ajudar. Quem quiser registar-se, lembra-se que tem que ser maiores de 18 anos, quem puder. Quem não puder, não interessa, basta só ajudarem a clicar no link aí em baixo. Muito obrigado, malta, fiquem bem. Isto é amarelo. Ao bocado levei uma chapada do Alexandre e não foi amarelo. Sim, senhora. Não vais dar amarelo também, ser árbitro? Não? Ah. Estava a ver. Pensei por momentos. Golaço. Golaço ao ar. Em jeito. Isto é para aqueles que dizem que os golos em jeito não entram e não sei o que. Pegar lá mais um. Bem jogado. Uf. Que passe. Ah está. 2-0. Que passe, que passe, que passe, que passe. Não sei não. Calma, calma. Recua tu, recua. Recua agora. Já sabia. Ai. O que foi isto, amiga? Enganei-me na movimentação do reto. Foda-se. Foda-se. Isso. Bem jogado. Bem jogado. Já está. Agora eu não tive sorte de fluir. Assim não dá, mano. Assim não dá. Ah vai, é David Samson. Seis ver amarelo. Foda-se. Tudo é amarelo, amigos. É o Petit. O Petit e o Rivaldo, mano. Foda-se. Bausa no jogo. Vamos acalmar o jogo, amigos. Boa. Boa. Já está. Já está. Já está. Já está. Boa defesa do Ederson. Muito bem. Foda-se. Quem é que marcou? O mais pequenino deles todos. Foda-se. Por acaso... E o ao ar está todo fudido. Anda. Chuta, coelho. Foda-se. Chuta. 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 Opa. Puta que pariu, mano. Este lá que há azeite, quando lhe dá para falhar, foda-se. Goal. Foda-se, mano. Puta que pariu. Que gola de merda, mano. Bora. Sai da frente, lá que há azeite, seu filho da puta, mano. Foda-se, tinha a jogada ganha, caralho. O Firmino está cheio de lança ainda. Foda-se, deve-lhe ter posto uma carta de condição física, ô caralho. Lá que há azeite. Bora, filha da puta. Foda-se, meio ano na puta da frente, caralho. Opa. Olá, sou. Eriksen, caralho. Vamos. Jesus. Eusébio, Laura Blanc, Van Dyke, De Gea, Bernardo Silva. Não vai lá buscar lá. Tava-se aí cheio de truques, não era? Tava-se aí cheio de truques. Pega lá. Os fintinhas também as sofrem, amigo. É uma lenda, é a tua sorte. Faz essa merda automaticamente. Ai, ai, ai. É a sorte dele é ter estes entraizões. Senão tu ias ver. Seja-se. Boa, alô. Ou seja, bolas nas costas Que é o que eu gosto de fazer É uma maravilha E depois tenho que fazer outra merda Que é passos muito certinhos Claro que eu não, por exemplo Esta jogada nunca saiu direita Porque ele tem o Van Dijk Não é? Esse filho Ai Ai se eu fazia o 13 Oh Rie Tens de descer aqui para o lugar do Neymar Não, não, não Falta amigo Falta amigo Por isso Oh 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 Não há nada, eu tinha a bola controlada Foda-se Vai para o caralho, que roubo de pisa Que roubo de pisa Então eu tenho a bola controlada com o Agueiro E o filho da puta no Marcafal Equipa incrível Leonardo Silva, Timo Werner, De Bruyne Acho que é o Avert Não tenho certeza Uma lenda, o Marcos Alonso Que é a melhor defesa esquerda do jogo Na minha opinião Já estava no chão, senhor árbitro Já estava no chão E mais que no chão, amigo Pronto, penalti Ai de foder Que grande defesa Mal Jesus, que sorte Não estou a conseguir jogar neste O que é o Marcos Alonso? Não estou a conseguir jogar neste Complicado este jogo manos, muito complicado, muito mesmo amigos, porra, sabes que eu quero jogar, porque é que tu decides sempre a esta hora para eu jogar, para mim quando eu estou a jogar, ai 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 que sorte, decidiste ter mimos agora, foi, decidiste que o dono vai jogar eu vou te dar mimos, eu vou crer mimos, eu vou crer mimos porque o dono esta a jogar e não me esta a prestar atenção, não me esta a prestar atenção, já quer sair da puta que me deixa cheia de pelos, sai de redes, ah foda-se, era tão óbvio que ele ia passar para o brand de caralho, finaliza, foda-se, canto, colasso, la porte, de cabelo, de cabelo, já tinha saudades de marcar assim uns cantos, uns quantos cantos manos, forra, aleluia, passa ali não callou bem anda 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 chuta chuta, chuta, chuta ser atrasado este gajo, mano, como é que a sterling falha aquilo? Como é que a sterling falha aquilo mano? Esporra! Epá, foda-se, mano Isto é impossível de se falhar, amigos Foda-se, ele empata Sem ser justo, amigos Este há 3-2, amigo Aliás, este gol não existia, caralho Foda-se, manos Que puta da Z É um Sterling a falhar numa merda daquelas E um Sterling 96, caralho Como é que falha o remato daqueles, mano? Sem ninguém, claro Sem ninguém, caralho O meu central, onde é que está? Foda-se, mano Isto é tão injusto, caralho É tão injusto, ganham os ressaltos todos, caralho Foda-se Ganham os ressaltos todos, mano Coló Já lá mora Coa malessa daí E aí 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 já está vamo vamo que vamo